E aí galera, beleza? Mais uma puxada aí, ó, de domingo Tamo junto com a galera aí, ó Driel Rogério, o John As coleiras tão aí, ó Coleira do Driel Coleira ousadia do Rogério aí, ó Coleira do nosso parceiro Johnny lá, ó O Mac tá aqui, ó E o Bradó que tá lá atrás, lá, ó Tem um mateirinho ali atrás, ali já Tá dando uns cantinhos, ó Vindo, ó Ainda não chegou nem a morrer, ó Mas já tá, pra lá e pra cá Já bateu no canto Ó Coleira altas horas do Driel Não deixa barato não, mano Ó Taldea Tchau 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 Colômetro bonito, meio preto já. Acho que tem outra cantando ali, tem outra colher cantando pro fundo lá. O vibrador começou a cantar também agora, tava meio parado, tirou com umas penas da cara. Tá? Tchau. 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 E aí o clube tá ali galera ó o buradoc tá aqui ó o buradoc já começando o clube já tá as horas ali ó é ali começou dando picadinha ele começa eu ouvi porque eu tô acostumado né ele ele eu ando com ele ele vê virão ele viu tava mudo ele vê a coleira que eu conheço ele gosta de coleira solta mesmo né eu gosto né buradoc tá gravando? tô buradoc eu gosto de coleira solta eu descobri a medida certa com ele coisa assim né mano fui dar uma volta ele viu a coleira já ficou louco e aí esse vídeo tá sem fêmea total não tô nem total mesmo nem deixando dormir do lado tipo pra pra ele dar uma enxugada da hora é mano o que vem aqui fica preto vai ficar da hora o pardinho assim que dá um show já ele vai ficar que nem a sua sim a sua tá arrebentando ele tá no ela tá lá atrás lá no galinho não tem árvore de espinho atrás a outra árvore de trás lá marronzinho aqui tá no galinho fino tá vendo lá na sombra é o banco bradou aqui a minha ela fica bem inchada não tá disputando isso aí não é de briga igual aquela irmã ela tá cantando bem pertinho vai cantando pode ser que ela não chegou a brigar ainda né eu acho que é isso na hora que der aquela brigadinha já começa a esquentar e aí galera ó lugar bacana cheio de árvores verdes atrás lá um bom buzão o lugar top para fazer mexidinho com os passarinhos e aí e aí olha aqui ó olhadinha para brigar é o abra baixo não e e aí e aí e você pode por bugün O gradó aqui não está no gás mesmo não. Não. Foi aqui que ele começa, quer ver? Ó, bem baixinho, ele pica bem baixinho, tem que ver que nem ouça, mano, ó, ele começa aqui. Ela está na nossa gala agora. Agora, você imagina esse coleiro estouradinho, preto, começar nesses cantinhos picadinhos na cara de outro. É que está sem mexida, né, que está neutro, não. Está cantando mesmo como é da fibra, mano. Olha o tamanho, ela para do lado, hein. Como é que não curte muito o mato, não. Ela vai, fica em cima, vai cantando, mas não vai na gaiola, né. Olha lá. É, dá um zazante, hein. E voa. Vai pesar uns banquinhos, né, porque é canhão. É, mano. O coleiro está ali em cima, galera, ó. Veio aqui, ó. Caraca, então, ela percebeu já como é que está mais frio. É, ó. Galera, ó, a pontinha. E para cá, ó. Veio aqui. Acabando. Vem lá, galera, ó. Encarta uma pontinha. Veio para cá, ó. Veio aqui, ó. Veio aqui. Não vou não perder nada, mas não, nem, nem, nem. Lembrando, hein, galera Que nessa mexida aqui, ó O Braddock tá cantando só na fibra, hein Tá sem fêmea Tirei a fêmea total dele Porque ele tá dando um repassezinho Tirei a fêmea total dele Tirei a fêmea total dele Tirei a fêmea total dele Você tem aquela pedra ali Tem uma cantando lá atrás, então Chegou aqui já galera Voltou de novo pra cá Colerota as horas fazendo cobrinha Tá fazendo mindrel, cantando pra outra Quando a outra chega perto ela quer ligar Pra fazer daquele dia Esse cara demora Acho que a outra vai ligar uma outra Tá fazendo mindrel, cantando pra outra Tá vendo que o broto tá cantando, mas tá cantando baixo Semana que vem ele vai tá mais Tem que dar uns cantotos, porque só tô aqui Pode até cantar alto mesmo, mas gosta sua mano Cê é louco Bate falta, filme pra caramba Bate Marcieli e o Curiol bagar cantando aí, cara Bate, sabe? É bem, até o aparelho na frente com sua casa lá Que eu vi cantando Tá lá na costuma, né? Ó, vou dar o chão pra brigar de novo Ó, foi lá atrás Vem baixinho Tem hora que a gente nem vê, mas ele tá assim, ó É? Ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Agora foi, hein, galera Agora as coisas começam a esquentar um pouco, hein O 형 é, tchau Tem hora que vem aqui, ó Tem hora que vem E agora a gente não understanding Não questõi Tem minutos Ele só pica canto. Agora ela deu uma esquentadinha, parece. Ela foi numa que brigou, né? Tá batendo com a mão, né? É só a luz, se não percebe, se nem percebe, ele pica no canto. É mesmo? Foi ele já, né? Agora lá vai, né? É só a luz. Ela tá com medo da sua, Adriano. Ela tá ligada que a sua tá batendo firme ali, mano. Ela fica meio... É, viado. Ela viu que o Belado tá mais de boa, tá ligado? Mas ela foi pra cima. Ela foi devagarzinho. Ela foi... É. Ela foi... Mesmo você deixando ali sem fêmea, ele tá defendendo o território, né? Não é, mano? Você é de fêmea, então. Não é, mano? Se a gente tivesse mais pra ponta lá, aquela que tá cantando lá atrás vinha. É que ali já não é território dela mais, eu acho. É isso aí, galera. Tamo junto. Terminando aí mais um vídeo de puxada de coleira aí, ó. É nóis. Falou.